Passos lentos e com dificuldade, uma alma cheia de vida entre tantos mortos. O cenário de ar sombrio e misterioso tem muito a dizer sobre a história que estamos prestes a contar. Eu sou Edmo Cabral da Silva, sou tio do Hamilton, de Oliveira Câmara, que morreu num massacre do presídio no ano passado. É a primeira vez que seu Edmo visita o túmulo do sobrinho, desde que o corpo foi enterrado, em agosto de 2019. Hamilton foi assassinado durante um dos maiores massacres já vistos no país. Eu vejo como se fosse uma fatalidade também, sabe? Então é uma notícia muito desagradável. Difícil imaginar que o silêncio se faria tão presente por aqui. Distante do que um dia esse cenário representou para a região. O epicentro de um dos maiores massacres em unidades prisionais da história do Brasil está diante de nossos olhos. Há exatos 365 dias, o Centro de Recuperação Regional de Altamira entrava para a história. Dentro dessas paredes, integrantes de duas facções rivais estavam prestes a protagonizar cenas de uma barbárie nunca antes vista na região. Às 7 horas da manhã daquele dia 29 de julho, começava a ser traçado ali o destino de 62 presos, que não conseguiriam escapar da morte. Os primeiros registros do massacre ganharam as redes sociais ainda no início da manhã. De dentro das celas, o recado em forma de ameaça. A dinâmica da rebelião registrada por câmera de segurança. 29 de julho. O relógio marca 7 horas da manhã. Dois agentes prisionais fazem o serviço de rotina. William abre a cela onde estão os detentos, que ajudam na limpeza do presídio. Depois vai até outra cela, onde está Diego. Os agentes seguem então para outra ala. Um preso percebe a movimentação estranha. Era o início de uma carnificina sem precedentes no Pará. Detentos de uma facção rendem William e Diego. Armados com estoques e facões, obrigam a abertura do pavilhão. Por outro ângulo, é possível ver quando Diego é rendido, ainda dentro da cela. Logo depois, os rebelados rendem William. A câmera é quebrada. Mas consegue registrar o momento em que colchões são amontoados para serem incendiados. Pela primeira vez desde o massacre de Altamira, uma emissora de TV conversa com um dos agentes acusados pelo governo de terem facilitado a rebelião. William Costa da Silva quebra o silêncio e desabafa. Se nós avisamos que realmente poderia acontecer a qualquer momento, eles teriam que preservar a nossa segurança, né? Dos funcionários, né? Porque naquele momento a gente estava lidando com uma situação difícil. O cara pediu para fazer uma faxina. É de costume isso. O cara fazia a faxina, dava a varredinha ali no lado, deixa eu só dar a varredinha aqui para não ficar sujo. Aí nessa que o cara varrendo um coelho aqui, que ele passando a vassoura, o outro passou um por trás dele. E ele estava apreensivo, ele não ia poder falar, ah, tu não pode ir lá. E o cara veio até a mim no portão. Aí foi quando o cara perguntou se eu tinha um remédio para dar. E isso é de costume a gente pagar medicação por preço. E eu meti a mão no bolso, dá. Quando eu meti a mão no bolso, o cara segurou meu braço. Aí eu pensei que era uma brincadeira do cara. Quando eu ouvi o cara me perguntar, não, não te dá uma de herói não. Ele puxou a faca e botou no meu pescoço. Quando eu olhei para cima, já tinha outro cara com dinheiro. Aí ele falou, não dá uma de herói. Falou, não, a chave tá aqui, é só pegar. A entrevista exclusiva à Record TV, você acompanha daqui a pouco. Assim que ficou sabendo da rebelião, seu Edmo procurou acalmar a família. Mas o experiente profissional da saúde, acostumado a lidar com situações desesperadoras, não pôde controlar um sentimento maior que qualquer tentativa, a aflição. Realmente é muito angustiante, porque a gente fica naquela incerteza, naquela indecisão. Meu Deus, será que o meu parente tá no meio, o meu sobrinho tá no meio, a família todinha ligando. Tio, você tá sabendo alguma coisa? Porque eu trabalho na saúde, né? A gente tem os contatos e tudo, né? Ficaram me ligando, querendo informação. Digo, olha, gente, vamos guardar para a guarda-lista, que vamos passar a lista dos que foram a óbito. Como de fato aconteceu. Eles passaram a lista dos detentos que foram a óbito, que foram assassinados, na verdade. A confirmação da morte de um familiar, aliás, foi um dos momentos mais marcantes do massacre. Seu Edmo lembra dos conselhos que costumava dar a Hamilton, ainda quando estava preso. O tio, que amava o sobrinho, não conseguiu livrá-lo da morte. Sempre eu dizia para a paciência que você vai sair, um dia você sai. Eu trabalhava sempre, eu conversava muito com ele, eu e a tia dele. E esse jeito, ele não é que não chegou? Não chegou. Infelizmente, não chegou. A Milton respondia por dois homicídios. Segundo o tio, a primeira vítima o ameaçava constantemente. Já a segunda, praticava bullying, por conta de um problema de gagueira que o jovem tinha. Olha, é difícil até de pensar, viu? Porque a pessoa trancada dentro dele, ele estava com uma espécie de um container, né? Container de aço, a pessoa trancafiada. E de repente começaram a jogar fogo, jogar fogo incendiar esse container, onde ele estava junto com os colegas dele. É uma situação, sei lá, é dificílima. É dificílima a situação dessas aí, porque a pessoa morrer dessa maneira é uma morte muito agonizante, né? A pessoa não, digamos, não tem nem opção para procurar se salvar. É até emocionante, porque a gente perder assim um antequerido não é fácil, né? Da maneira que ele se foi, né? Que ele foi executado de uma maneira muito trágica, que além de morto, eu não sei como ele foi morto, sabe-se que ele foi carbonizado. Ele foi carbonizado e que para ser identificado o corpo dele, teve que ser feito DNA da mãe dele, que eu levei. Eu sou responsável pela mãe dele, que a mãe dele também, ela apresentou para mim de saúde, ela sofreu um AVC e ficou com diagnóstico de demência. Então, eu, perante a justiça, como profissional de saúde também, né? Que é minha cunhada, na verdade. Eu fiquei responsável por ela, eu que levei ela lá no IML para fazer a coleta de material do DNA, né? Então, ele foi identificado através do DNA, porque não teria como. Deus o livre, moço, nem quero imaginar a maneira que a minha pressão subiu, eu sou hipertensa, minha esposa também, a mãe dele. Por umas duas vezes eu tive crise hipertensiva lá no IML, né? Não, não, não esqueça não, ninguém não esquece, né? A gente tenta, assim, digamos assim, se consolar. Deus é que dá o consul, agora esquece jamais, ninguém não vai esquecer, nunca isso aí. A cada nova notícia, o desespero aumentava. E o apego à fé foi a única saída para os familiares dos detentos. Sem a mínima noção do que acontecia lá dentro, as primeiras informações eram desencontradas e deixavam tudo mais difícil. E aí a gente ficou lá fora até horas e horas da tarde, para que eu faleci para isso, para confirmar, né? Quantos óbitos, demorou uma hora e eu fui lá para frente. E aí tinha muita gente já, bastante gente, bastante gente chorando, mãe chorando, pai desesperado, esposa, né? E aí foi muito triste, dava para a gente escutar lá de fora, tremendo, né? O pessoal gritando, pedindo socorro. Também. Sim, sim, aquela, aquele peito, estava assim, muito, muito triste. 58 homens morreram depois que integrantes de uma organização criminosa rival invadiu a ala onde eles estavam. Os que não morreram decapitados foram impedidos de sair de contêineres, onde a grande fumaça exalada provocou uma morte em série. Meu nome é Deus Filho Carvalho, trabalho de remorcista no UML há 11 anos. Diante dos olhos deste homem passaram as cenas mais chocantes de sua vida. Quando ele entrou, a gente viu aquele monte de cabeça dentro do carrinho de supermercado. Lá foi muito chocante, muito chocante. Foi 17 cabeças ali dentro. O agente do Instituto Médico Legal estava em casa, quando viu pelas redes sociais as primeiras conversas sobre um possível motim. Mas ele não tinha noção do que o aguardava. Passou cada momento, cada minuto, cada hora a gente ficou meio, assim, ansioso por saber o que estava acontecendo lá dentro, correto? E de repente, a 9h40, 9h50, se eu não me engano, o telefone tocou para a gente se deslocar para o presídio. E daí, no momento, a nossa coordenação convocou todos os funcionários do Renato Chaves, principalmente que estavam em casa, e a gente foi todos para o presídio. Aí, chegamos lá, nós nos deparemos com as coisas que nunca tinha visto na minha vida, correto? Coisas... Não tem nem palavra para explicar. Sou Marcel Ferreira, perito criminal do Centro de Perícias Renato Chaves, em Altamira, há 10 anos. Por volta de 10h30, 11h, a polícia solicitou, então, a perícia no presídio, que foi justamente no momento que a Polícia Segurança Pública, né, principalmente com a PM, Corpo de Bombeiros, SAMU e a Polícia Civil, conseguiram conter a revolta, houve o acordo, né, então, geralmente, o IML, na verdade, o IML, o Instituto de Criminalística, na verdade, é o último a chegar no local de crime. Então, no presídio, não foi diferente. Os agentes do Centro de Perícias Científicas presenciaram cenas de um filme de terror. Corpos espalhados pelos corredores, detentos tentando escapar da morte, desnorteados. Num momento desse de pânico, de luta pela própria sobrevivência, a tentativa deles é tentar se esconder da chama, né, da fumaça sufocante, de toda forma. Então, eles tentavam entrar embaixo dos colchões, embaixo das camas, outros tentaram se esconder dentro do banheiro, dentro do próprio vaso sanitário. Então, é um momento, realmente, de terror, de desespero ali. E, infelizmente, não havia muita coisa que pudesse ser feita, dada a situação, né, como ela se encontrou. A temperatura dentro do contêiner daquele, no momento do incêndio daquele, chega praticamente a 800 graus Celsius. A partir do momento que a gente saiu de dentro da sala, que estavam os carrinhos de supermercado, cheios de cabeça, que aí os agentes pendenciaram, começaram a falar, olha, os corpos estão todos jogados aqui no pátio. E a gente começou a andar no pátio e procuravam... Esse corpo é de qual cabeça? Ele ia formando e a gente ia botando ali pertinho, né, para que a gente pudesse fazer o nosso trabalho, colocar no saco, colocar até a nossa caminhonete, né. A gente conseguiu fazer o procedimento que devia ser feito, né, retirar esses corpos, remover esses corpos, trazer os corpos para o IML em Altamira. E no dia seguinte, no mesmo dia, já conversar, orientar parentes e familiares naquele momento. O marido desta mulher teve sorte. Foi poupado pelo Tribunal do Crime, temendo pela própria vida e por retaliações ao marido, ela aceitou gravar entrevista na condição de total anonimato. Foi muito triste, dava para a gente escutar lá de fora, tremendo, né, o pessoal gritando, pedindo socorro. Foi muito triste. Aquele peso, estava assim, muito triste. A gente social estava falando lá na frente. A família de fulano, a família de ciclano, nossa, foi tão triste. Mas graças a Deus, meu esposo, né, no confessionário, Deus guardou, Deus deu um livramento, né. Não só para eles, mas para os que estão vivos hoje, né. Para revelar o corpo, levar meu irmão para casa, o Estado tem que mandar para a gente, para capacitar o técnico, realidade aqui, esse povo, gente. Mesmo experientes em remoção de corpos e perícias, foi impossível não se impressionar com tanta barbárie. E muitas vezes coube a eles repassar a familiares a notícia que ninguém gostaria de ouvir. Eu dei a notícia para elas, eu digo, olha, pelo conhecimento dos agentes que penteciaram, que informou para a gente, realmente seu filho está no meio dos 58 mortos no presídio. E a reação dela? A reação dela, na hora, ela até desmaiou, né, passou mal. Ela passou mal, a gente, aí chamamos o médico, o médico veio, ouviu ela, viu a pressão dela, tá. Aí nós demos uma água para ela, ela tomasse uma água, ficou sentadinha lá, tá. Mas é aquela coisa, é, aconteceu e foi a realidade. O desespero foi grande naquele momento, então a gente teve que fazer esse trabalho também, né, o perímetro em torno do próprio centro de perícias ficou muito tumultuado. Então foi um trabalho mesmo, que foi um aprendizado, né, serviu de experiência, não só para mim, quanto servidor público, mas creio que para o órgão, para o Estado também, foi um grande aprendizado, né, para a instituição em termos de segurança pública. 62 detentos morreram no maior massacre já registrado em presídios no Estado do Pará. A rebelião também revelou as faces e escancarou o sucateamento do sistema prisional em todo o Estado. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, no dia em que aconteceu o massacre, estavam custodiados aqui 343 presos. O ideal seriam 163. William conhecia bem cada pavilhão, cada corredor. Presenciou pessoalmente celas lotadas. A partir de agora, em uma entrevista exclusiva, o agente feito refém durante a rebelião, quebra o silêncio e revela detalhes inéditos sobre aquele dia 29 de julho de 2019. Eu sou William Costa da Silva, fui um dos agentes penitenciários feitos de refém no massacre do ano passado. O servidor, hoje afastado de suas funções, relata pela primeira vez a uma equipe de televisão os minutos dramáticos que passou nas mãos dos detentos. O que eles falaram? Lá tinha pessoas que até não gostavam de mim, do meu estilo de trabalho, e me ameaçaram de me matar. Alguns, não, eles queriam me matar a todo momento, tinham uns que queriam me matar, alguns não queriam, não, deixa quieto, deixa aí. E o próprio chefe deles falaram que não era para me matar. E aí, aquela situação lá, vem aquelas coisas todas, a gente fica agoniado, né? E aí, quando aconteceu a coisa, você não vê nada, vem aquela fumaça, aquela coisa toda, um para lá, outro para cá, puxando para cá, você só via grito, aquelas coisas todas. E eu fiquei ali de cabeça baixa, agoniado, porque eu tenho problema de pressão. Na época, a Secretaria de Administração Penitenciária do Pará, então Suzipe, fez seu próprio tribunal e julgou William e Diego por terem, segundo o governo, facilitado a rebelião. Vale dizer que se não fosse a participação deles, o massacre não teria ocorrido. Portanto, não se trata de qualquer participação, se trata de associação criminosa deles. Assim, compreendeu o Ministério Público e assim deferiu a justiça, a prisão temporária de ambos. Com a condenação, sem direito à defesa na mesma velocidade, os agentes foram expulsos do sistema prisional. Esta é uma entrevista exclusiva, o William aceitou gravar com a equipe da Record TV Altamira. William, muito obrigado por aceitar falar pela primeira vez abertamente a uma emissora de TV. A Record TV está aqui para lhe dar a palavra e você fique à vontade para falar sobre o que aconteceu naquele dia 29 de julho. E eu aproveito para fazer uma pergunta que eu creio que seja uma das que as pessoas que presenciaram, viram pela mídia o acontecimento, tem vontade de fazer. O que realmente aconteceu naquele dia 29 de julho, a partir das 7 horas da manhã, naquela gravação de vídeo onde aparece a movimentação dos corredores do presídio? Nós estávamos no posto de serviço, que existe uma escala de serviço para certos funcionários em cada posto. Eram dois funcionários naquele posto do corredor, onde foi acontecer a saída dos internos do bloco A, para poder invadir o anexo, que é chamado, um outro complexo penitenciário que ficava no fundo da penitenciária, que é chamado de anexo, onde eles puderam ir para lá e tentaram arrebentar o bloco B, que não tiveram êxito. No dia 27, houve uma abordagem de uma televisão, no qual foi encontrada uma arma de fogo. Acredito que foi um 38, não me lembro o calibre 38, não me recordo agora qual é o calibre da arma, mas foi uma arma de fogo. E naquele momento foi pego, foi feito o procedimento, levado a visitante para a delegacia, para os procedimentos cabíveis, só que nós não tiverámos uma outra reação. Na verdade, da direção, em termos de, já que houve essa situação de ser apreendida uma arma de fogo, a visita teria que ser cancelada e no dia seguinte, como era outro dia de visita, na penitenciária antes eram dois dias de visita, uma no sábado e outra no domingo. Então, nós acreditávamos que não teria visita no dia seguinte, que seria o nosso plantão, no dia 28. William acredita que com as visitas, seguindo normalmente, os detentos tiveram mais condições de articular a rebelião. Nesse dia, no domingo, um dia antes do massacre, alguma coisa estava estranha no comportamento dos presos. Poucas visitas teve no domingo, como de costume, sempre domingo vem bastante gente e foi muito pouco. Aí, quando chegou no final da visita, por volta de umas 15 horas, estava se encerrando a visita, saiu uma visitante chorando de lá, com um bilhete na mão. Aí, por coincidência, quem estava no balcão de revistas era eu, poderia ser qualquer outro funcionário, mas, naquele momento, era eu que estava ali, né? Uma coincidência, né? E ela me perguntou sobre a diretora, de onde alguma ela poderia falar para falar com a diretora. E eu falei que, no momento, nos finais de semana, a diretora não se encontrava na casa penal, mas nós tínhamos um responsável que poderia tomar qualquer atitude por ela, né? E ela, então, não, deixa para ela, não quero falar com ninguém, não. Ela me entregou esse bilhete, né? Aí, nesse bilhete, eu, com curiosidade, li, né? Aí, lá, ela estava informando que ia haver um massacre, só que citavam alguns nomes que seriam executados, né? Que seria o Sandro, o Alessandro Silva Lima, conhecido como Sandro Reboje, né? E mais dois internos, né? Que eram no bloco B, o bloco que eles não conseguiram arrebentar. E aí, eu fiquei surpreendido com aquilo, eu já automaticamente entreguei para o meu superior, ó. A mulher saiu chorando aí e entregou esse bilhete. E ele fez o procedimento correto, né? Comunicou a direção, comunicou o chefe de segurança, a diretora, mandou um print desse bilhete. E foi quando ficou, aí nós já ficamos apreensivos, né? O ex-agente prisional fala do procedimento padrão, desenvolvido um dia antes da maior chacina do Estado. Aí foi quando pedimos o apoio do GTO para ser feita a tranca, só que não foi necessário. Trancamos a cadeia normalmente, eles não se rebelaram naquele momento. A gente estava apreensivo que poderia acontecer após a visita, mas não foi naquele momento, né? Isso foi no domingo. No domingo ainda. Às 16 horas a gente faz a tranca, né? De costume fazia a tranca todo domingo, né? Depois da visita se faz e realiza a tranca das celas, né? Porque as celas têm um procedimento. Elas abrem por certos horários para banho de sol durante a semana. E no dia de visita, as celas todas são abertas. Você acredita, então, que hoje houve uma falha de atitude, uma falta de uma atitude mais enérgica, já que já existia esse bilhete, um indício de que poderia acontecer alguma coisa? Sim, eu acredito que faltou um pouco mais da direção ser sensata nesse sentido. Porque se nós avisamos que realmente poderia acontecer a qualquer momento, eles teriam que preservar a nossa segurança, né? Dos funcionários, né? Porque naquele momento a gente estava lidando com uma situação difícil, né? E nós teríamos que ter o apoio da direção nesse momento, né? O dia do massacre. William passa a relatar a partir de agora e com absoluta exclusividade os detalhes de como foram, segundo ele, surpreendidos pelos detentos da facção criminosa. Versão, de acordo com seu depoimento, não levada em consideração pelo Estado. Durante a noite a gente ficou se revezando, reforcemos quarto de hora. O lugar que tinha dois funcionários ficou três, fazendo ronda, que é o de costume, sempre fazemos, dependente disso. Só que a gente reforçou em número de contingentes. Diminuímos o horário de descanso e aumentemos o número de contingentes de funcionários para poder fazer a ronda. De domingo para segunda-feira, tinha algum movimento estranho? Você notou que o comportamento dos detentos estava diferente? Diferente, sim, sim, sim. Eles estavam mais... Eles costumam ficar fazendo muito barulho, né? Na noite conversando muito. E a gente via aquele silêncio, né? E para a gente que já tem um pouco de experiência, sabe que quando a cadeia está tranquila, não está nada bom. Porque não existe cadeia tranquila. A cadeia tem que estar movimentada. E a gente sentiu, todos nós, né? Principalmente eu que tenho quase 20 anos, eu trabalhei lá, 19 anos. E já tinha passado por essa situação, não é a primeira vez que eu tinha passado, já passei por outras vezes. E eu falei, ó, tem alguma coisa errada aí, vai acontecer alguma coisa. 29 de julho de 2019. O dia amanhece no Centro Regional de Recuperação. Os agentes seguem para os corredores das celas. Ficou eu e o Diego no posto do corredor, que eram dois funcionários. E nós fomos pagar o café. Aí, seis horas, tiramos o pessoal da limpeza. Aí, tiramos os caras da limpeza normal, que era de costume tirar sempre dois ou três internos que fazem a limpeza dos blocos caras de cerário, que é o que eles chamam de correria lá, né? Ficaram lá. Só que aí saíram mais dois presos, né? No bloco, no bloco A. Aí eu falei assim, ó, o Diego, acho que tá estranho esse cara, esses dois caras saíram. Não, a gente vai pegar uma relação aqui. Aí ele falou, não, foi o seguinte, tu vai avisar o pessoal lá. Que aí depois vão dizer que se isso acontecer com a equipe, vão dizer que é culpa das nossas caras que estão soltos, mais gente do que o normal. Aí, beleza. Ele foi lá, avisou o inspetor de equipe. As coisas que eu digo, não, vai lá e tranca os caras. Aí o chefe de segurança também se encontrava na casa penal. Falei, não, vai lá e você tranca os caras. Aí ele foi lá, conversou com os caras. Aí os caras falaram assim, não, a gente vai se trancar só na hora que chegar o café. A gente só vai pegar um nome aqui, umas coisas, a gente vai se trancar. Aí eu falei, vai lá e avisa de novo. Ele foi lá, avisou o pessoal, falou, então deixa lá, sem problema. William passa a narrar os acontecimentos de acordo com as imagens divulgadas pelo próprio Estado. Aí fomos pra pagar o café, né, como a gente costuma, surto. Aí, aonde a gente foi pagar o café, que é aquelas imagens que vocês veem, a gente caminhando, que aceleraram, a gente ir lá pra cá. Ali é normal, a gente foi caminhando normal, pagamos um café no bloco B. Duas garrafas dessas de 5 litros, entra e você entrega uma sacola de pão pra que o preso que tá solto faça a distribuição conforme as células. Entrega um bilhetinho, célula 1 tanto, célula 2 tanto, bem discriminado. Ele paga e devolve as garrafas pra gente retornar. Aí fomos lá, colocamos as garrafas e o pão no bloco A também. Quando a gente recolheu do B, beleza, deixamos lá fora. Aí foi quando a gente foi recolher do A. Aí, nesse momento, o cara olhando e tal, varrendo normal, como procedimento normal, eles fazendo. Quando o Diego entrou, eu tava no primeiro portão. Aí eu bati o cadeado e me afastei um pouco. E o Diego abriu o segundo portão e tem o terceiro portão. São três portões pra você chegar até esse bloco acelerado. Ele deixou aberto aqui e ficou segurando o outro portão. Aí o cara pediu pra fazer uma faxina. É de costume isso. O cara fazer a faxina, dar uma varredinha ali no lado, deixa eu só dar uma varredinha aqui pra não ficar sujo. Aí nessa que o cara, varrendo com ele aqui, que ele passando a vassoura, o outro passou um por trás dele. E ele tava apreensível, ele não ia poder falar, ah, tu não pode ir lá. E o cara veio até a mim no portão. Aí foi quando o cara perguntou se eu tinha um remédio pra dar, né? E isso é de costume, a gente pagar medicação pro preço. E eu meti a mão no bolso e fui dar. Quando eu meti a mão no bolso, o cara segurou meu braço. Aí eu pensei que era uma brincadeira do cara. Quando eu vi o cara me perguntando, não te dá uma de herói não. Ele puxou a faca e botou no meu pescoço. O ataque. Quando eu olhei pra cima, já tinha outro cara com o Diego. Aí ele falou, não dá uma de herói. Ele falou, não, a chave tá aqui, é só pegar. E ele foi, puxou a chave, abriu a inclusa. Aí foi questão de segundos. Quando vê, vem aquela multidão. E esse cara já ficou comigo. Neste momento, os detentos da facção são liberados. E pareciam cientes do que cada um teria que fazer. Com os agentes dominados, a câmera é desligada. Mas ainda consegue registrar parte da ação. Aquela hora que ele mete a faca em mim, que passa a imagem, ele pedindo a chave do outro lado. E eu, entregando o que ele tinha de chave, eu tava entregando pra ele, né? Ali eu tava preservando a minha vida, né? Tô jogando a chave, joguei, ele pegou. A hora que eu passo, entrega a imagem, eu entregando a chave pra ele. Eu tô entregando a chave, porque ele tava dizendo, bora, chave, chave, chave. Aí eu, na hora, naquele agonia, não consegui achar a chave do meio, eles quebraram o portão do meio, do corredor, que dá acesso a esse bloco que eu tô te falando, que se chamava de anexo, onde pegou fogo lá. E eles foram conduzir pra lá. Os primeiros momentos, nas mãos dos criminosos, foram tensos. Por que que eles verbalizavam contigo, com dinheiro, durante todo esse momento? A princípio, eles falavam assim, ó, não se preocupe, que nós não temos nada contra vocês. Vamos pra lá, você é nossa segurança, bora, vamos, 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 vamos. E deixei de conversa, ele levou a gente pra lá. Então, teve uma ameaça mais forte contra vocês? Sim, sim, lá depois que eu tava no anexo, aí já teve. Mas durante ali, não, bora, vamos, 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 vamos. O que que eles falaram? Não, lá tinha pessoas que até não gostavam de mim, meu estilo de trabalho, e me ameaçaram de me matar, né? Algumas... Eles queriam me matar a todo momento, tinham uns que queriam me matar, alguns não queriam, ó, não, deixa quieto, deixa aí. E o próprio chefe deles falaram que não era pra me matar. São mais de duas horas de tensão. William e Diego só tiveram certeza de que não morreriam quando foram levados para a quadra externa. Eles chegaram a conversar com os policiais num momento lá e pediram que, os policiais pediram que eles fossem pra quadra e se entregassem, se sentassem todos lá pra poder se entregar. E eles foram com nós, né, usando nós de escudo, nos conduziram até lá. Chegaram lá, todos se sentaram na quadra e nós sentemos junto com eles. E foi quando a guarda da polícia entrou e perguntou Cadê os funcionários? Nós levantamos a mão e eles falaram Se levanta! Aí nós fomos pro rumo dos policiais. Aí de lá, eles foram fazer a recontagem lá e aí já não vi mais nada. Sei que eu já tava chegando próximo do portão quando a minha vista começou a escurecer. Aí eu sei que eu já caí. Aí me colocaram na ambulância e quando eu já vi, eu já tava na área vermelha lá na UPA. Minha pressão 28 por 14. Tava pra dar um infarto. Um sopro de esperança para quem esteve à beira da morte. Você teve medo de morrer? Com certeza. Nessa situação é difícil, né? Só quem tá ali pra ver como é difícil, né? Independente que a briga era entre um e outro, não sei. Isso, o que gerou aí essa briga, não sei. Mas mesmo assim a gente fica apreensivo, né? A vida da gente trabalha no lugar daquilo, né? Como eu falei, tem pessoas que não gostam da gente. Aí fica difícil. O governo usou imagens do circuito interno do presídio para explicar o que apontou como falha proposital dos agentes. No registro, de acordo com a administração penitenciária, William e Diego quebraram os protocolos de segurança, abrindo pavilhões de facções rivais. Eles teriam ajudado a arquitetar a matança. Vale dizer que se não fosse a participação deles, o massacre não teria ocorrido. Portanto, não se trata de qualquer participação, se trata de associação criminosa deles. Assim compreendeu o Ministério Público, e assim deferiu a justiça, a prisão temporária de ambos. William nega as acusações atribuídas a ele. Eles foram precipitados, né? Logo em seguida levaram a gente para fazer aquele teatro que houve lá. Praticamente eu chamo aquilo de teatro, né? Como é que você consegue praticamente... Minha advogada conseguiu meu habeas corpus aqui, e eles não, porque tem que ir para Belém, tem que ir para Belém, gente sem saber do que tinha que acontecer. Minha advogada... E a gente gostava de acabar espetacularizando aquilo ali? Sim, sim, com certeza, com certeza. Porque se minha advogada conseguiu meu habeas corpus, em menos de cinco horas a minha advogada conseguiu meu habeas corpus, o juiz concedeu. Por que é que eles não deixaram que ela me liberasse, aguardasse o Alvará chegar para que eu pudesse ser solto, né? Eles preferiram que me levasse para lá. Se eu não tinha nem... Se eu não estava dando... Eu não tinha nada contra a segurança, nada. Se eu... Eu tinha todos os direitos, réu primário, se eu não suportar toda essa situação, e aí eles vão me... Eu não estava dando risco a ninguém. Por que é que eu tenho que ir para Belém? Para William, encenação para apontar uma falsa solução para o massacre. Aí quando a gente chega lá, aquele teatro, parecia coisa de... Eu parecia que eu era um psicopatra, chegando lá, reportagem de todo o Brasil e do mundo, gente de tudo que é lugar, e os caras acusando a gente, né? Secretário de Segurança, secretário da CEAP, esse pessoal tudo lá acusando a gente, né? Como você te sentiu nesse momento? Poxa, é um... Uma pessoa lá... Um lixo, né? Os dias de prisão. Horrível. Não desejo para ninguém passar pela situação que eu passei, principalmente sendo injustiçado, você ser preso sem dever, né? Sem ter feito nada. E foram três... As pessoas falam, ficou três dias, mas eu quero ver que você fique uma hora no lugar fechado, que você sabe que você não tem culpa. Para você ver o que é passar. num espaço de três por três, é difícil, viu? A liberdade. Pô, maravilhoso, né? Você vai poder ver a minha família e saber que eles não estão sofrendo o que a gente sofre lá, mas sabe que a família sofre mais ainda que fora, né? Sabendo da injustiça. Então, só saber que eu estou perto da minha família, foi uma sensação, assim, fora de sério. É maravilhoso e espero nunca passar mais por isso. e espero que ninguém passe por isso. As sequelas. É uma vida diferente, porque hoje eu fico apreensivo, com medo, não posso andar em certos lugares, né? Tive que mudar toda a minha rotina de vida, tenho medo de fazer alguma coisa com a minha família, comigo, né? Mesmo sabendo que eu não fiz nada, mas a gente não sabe, como você mesmo falou ali, foi colocado aquilo ali, e as pessoas tiveram um entendimento diferente, até porque não sabem qual é a rotina da cadeia, como funciona, como não funciona, né? E nós, funcionários, sabemos. Então, quem me conhece, trabalhou comigo, sabe que eu não fiz isso. Um recado para os familiares dos presos mortos. Que eles lutem pelos seus direitos, né? Que eles lutem pelos seus direitos, que eles também têm direitos, né? Que eles possam cobrar do Estado os direitos que são necessários deles, que lutem, porque é o direito deles, né? Porque estavam sendo custidiados pelo Estado, Então, que eles lutem pelos seus direitos, né? E possam viver a vida deles, continuar vivendo a vida deles, que infelizmente tiveram essa perca, né? Mas que lutem pelos seus direitos, porque é um direito deles, o Estado tem que arcar com essa... com essa... coisa pra eles, né? Tem que arcar com essa... dívida que tem com eles, com os familiares dos presos, né? O massacre que matou dezenas de detentos também enterrou a carreira do agente penitenciário. Diego, o outro agente acusado pelo governo como facilitador da rebelião, não aceitou gravar entrevista. Segundo o advogado do servidor afastado, ele enfrenta problemas de saúde causados pela acusação, segundo ele, injusta. Como o doutor Joaquim está em Belém, a gente resolveu fazer a gravação dessa entrevista por videoconferência. Hoje o meu cliente passa por sérios problemas, pelos traumas decorrentes de uma prisão provisória e de uma sentença social e midiática antecipada. É do nosso conhecimento, é do conhecimento de todos que esse fato foi noticiado internacionalmente, ganhou uma repercussão mundial e por conta de toda essa celeuma de toda a repercussão gerada por esses fatos. Hoje ficam os traumas psicológicos, o preconceito e o estigma decorrente de uma prisão provisória. Infelizmente, hoje, no nosso país, a prisão provisória, e quando eu falo de prisão provisória, eu estou falando de prisão preventiva, de prisão temporária, virou a regra. E isso é interpretado pelas pessoas como uma condenação. Quando, na verdade, foi uma prisão que durou três dias, eu digo que foram os três dias e noites mais longos da vida do meu cliente. Por causa de ameaças que passou a sofrer, Diego teve que mudar de endereço. O celular foi objeto de perícia e nós estamos aguardando, até o presente momento, estamos aguardando a devolução do inquérito para o Poder Judiciário para que o Ministério Público possa se posicionar e, a partir de então, abra-se o contraditório. Não há qualquer demonstração, tanto testemunhal, quanto provas de natureza documental, que apontam o meu cliente como autor desses fatos, sem nenhum tipo de participação direta ou indireta nesses fatos que marcaram a cidade de Altamira. Enquanto dentro do presídio deficiente, o Tribunal do Crime julgava e condenava rivais, o novo complexo penitenciário em Vitória do Xingu se arrastava como mais uma obra abandonada. Com os trabalhos atrasados há pelo menos três anos, a unidade foi erguida como condicionante de Belo Monte, paga com recursos da empresa Norte Energia. A obra só ficaria pronta depois da pressão da mídia e da revolta popular. Mas mesmo com a pressão, o novo complexo só foi entregue no fim do ano. A transferência dos detentos para a unidade contou com um esquema de segurança cinematográfico, com apoio das polícias civil e militar e outras instituições de segurança. Com paredões bem mais altos que do antigo prédio, guaritas blindadas e vigilantes fortemente armados, o complexo penitenciário de Vitória do Xingu foi considerado pelo governo do Estado como um dos presídios mais seguros do país. É a primeira casa penal que não possui tomada e, portanto, acesso à energia que facilite o manuseio ilegal de aparelhos de celular ou outras formas de contato com o mundo externo. Portanto, este é um incremento extremamente valoroso que nós, inclusive, desejamos replicar para as novas casas penais que estão chegando e as reformas que nós estamos viabilizando nas casas antigas. Garantia de segurança para quem entra para cumprir pena e para familiares que antes temiam pela vida de filhos, irmãos, sobrinhos. Mas para seu édimo, de nada valem esses paredões ou as guaritas blindadas. Ele não teve a chance de ver o sobrinho condenado por homicídios recomeçar. A justiça do Tribunal do Crime foi mais rápida que o governo. Assim como em tantos outros casos, calou para sempre quem foi condenado sem mesmo ter sentado no Banco dos Réus. É uma notícia muito triste, né? Triste. Sei lá, ninguém não esperava acontecer uma coisa dessa, né? Mas infelizmente aconteceu uma tragédia dessa aí. Foi uma fatalidade. Eu vejo como se fosse uma fatalidade também, sabe? Então é uma, sei lá, uma notícia muito, assim, desagradável, triste, né? A família toda ficou abatida, chocada com o que aconteceu, a maneira que eles morreram, né? Morreram como eles foram executados, na verdade, né? B, 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 A, 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 A CIDADE NO BRASIL